Flashpoint pode afetar a quinta temporada de Arrow. Saiba o que pode acontecer com as séries da DC Comics agora em mais uma edição do Nerd News Urgente. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e essa aqui é mais uma edição do Nerd News Urgente, o seu programinha de todas as segundas-feiras com as principais notícias da semana. E hoje temos grandes revelações sobre as séries da DC Comics, sobretudo sobre a quinta temporada de Arrow. Bora para as notícias e atenção que teremos spoilers a partir de agora. E para começar, uma notícia nem tão boa assim para os fãs do Arqueiro Verde nos quadrinhos. Apesar dos pedidos para a formação do casal Oliver Queen e Canário Negro na série, Olicity é quem deve retornar na quinta temporada. Quem confirmou a informação foi David Runyoncey, ator que interpreta John Deagle na produção do canal norte-americano DCW. Oliver e Felicity haviam rompido o noivado na quarta temporada, depois que a Overwatch descobre que Oliver mantém um filho em segredo. A partir de então, ela acredita que não pode mais confiar no agora prefeito de Star City, e por isso coloca um ponto final no relacionamento. Mas, segundo o intérprete de Deagle, podemos esperar não só o retorno do casal, como novas mortes e muita destruição na quinta temporada. E falando em John Deagle, o herói conhecido como Espartano deverá ganhar um novo capacete na quinta temporada. Quem confirmou foi o próprio ator David Runyoncey, durante o evento geek realizado na cidade de Nova Jersey. Segundo ele, o upgrade no equipamento será realizado por Cisco Ramon, do Star Labs, personagem recorrente da série The Flash. Na quarta temporada de Arrow, o capacete de Deagle foi uma das coisas mais criticadas pelos fãs, que chegaram a comparar com o utilizado por Magneto em X-Men. No final das contas, só ficou a dúvida se chamaríamos o herói de Magne Deagle ou Deagle Neto. E a grande bomba, como já era de se imaginar, é que os eventos de Flashpoint irão impactar a série Arrow. Em bate-papo durante o Heroes and Villains Fan-Fest, o ator Stephen Amell foi efusivo quanto a uma das grandes dúvidas dos fãs sobre a quinta temporada. E sim, segundo o intérprete de Oliver Queen, os acontecimentos do último episódio da segunda temporada de The Flash irão impactar Arrow. Nos quadrinhos, o Flashpoint mudou completamente o status quo do universo DC, trazendo Thomas Wayne como Batman, um Superman enfraquecido e uma terceira guerra mundial entre Atlantis e Amazonas, liderados, é claro, por Aquaman e Mulher Maravilha. A mudança foi criada depois de Barry Allen voltar no tempo e salvar a vida de sua mãe, gerando essa grande mudança na linha temporal e todas as grandes modificações. E quando consertada a linha do tempo, o Flash gera o que conhecemos nas HQs como a fase editorial Os Novos 52. Só fica a dúvida agora sobre as possíveis mudanças que veremos no universo de séries da DC Comics. A primeira e principal é que a Supergirl deve se juntar ao mesmo mundo de Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow. Barry Allen não será criado por Joe West e talvez nem se torne um cientista forense. Na série do Arqueiro Verde, poderemos ver o retorno de Robert Quinn se tornando o herói, a volta da Canário Negro à Vida e mudanças no Team Arrow. Enfim, a partir de agora tudo é possível e só vai depender das referências que os produtores das séries irão buscar nos quadrinhos. Mas e aí, como você gostaria que as séries da DC Comics fossem afetadas por Flashpoint? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Deixa o like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação, se inscreve no canal se você é novo por aqui e segue a gente nas redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre o universo de super-heróis. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora, um grande abraço e até já!